Fala, galera! Aqui é o Sérgio Kast, analista CNPI do TradeMap, e hoje vamos falar sobre as empresas mais caras da Bolsa. Você sabia que algumas ações estão sendo negociadas por um preço maior que o considerado justo? Isto é o que mostram os dados compilados pela Reprint e apresentados na plataforma do TradeMap. São 11 empresas da Bolsa com preços acima daqueles que os analistas consideram justos e, portanto, apresentam uma chance maior de desvalorização. Aqui na tabela, vocês podem ver quais são essas ações e quanto elas deveriam custar segundo as estimativas do mercado. O downside mostra o potencial de desvalorização dos papéis. Mas calma aí, pra você que não sabe o que é o preço justo, eu vou explicar rapidamente. O preço justo é o valor intrínseco da ação, ou seja, o quanto aquele papel realmente vale. Este preço pode ser calculado de diversas formas, porém a mais comum é o método de fluxo de caixa descontado. O nome é complicado, mas a explicação é assim. Esse método é baseado na expectativa de geração de caixa futuro das empresas. Portanto, quanto maior a chance de a empresa aumentar os lucros, mais valiosa ela será. Agora que você já entendeu, podemos falar um pouco mais sobre o que pode ter acontecido para que essas empresas estejam sobrevalorizadas. A Amy Dias Branco, que atua no comércio alimentício, lidera o ranking dos papéis mais caros e apresenta uma desvalorização potencial de 19%. Isto porque a ação da empresa subiu 24% em apenas um dia, após o resultado do balanço do segundo trimestre superarem a expectativa dos analistas. A empresa demonstrou capacidade em repassar os custos para os consumidores e apresentou maior rentabilidade no período. Já a Cielo, maior fabricante de maquininhas do Brasil, viu as ações se valorizarem quase 170% no ano. O maior volume de transações e o reajuste do yield, que é a margem cobrada nas transações feitas por maquininhas da marca, foram fundamentais para suportar as altas despesas financeiras e aumentar a competitividade frente aos concorrentes do setor. A Sabesp, o Estatal de Saneamento Básico de São Paulo, valorizou 17% após o primeiro turno das eleições, devido à percepção de que cresceram as chances de a empresa ser privatizada. Todos esses fatos inspiram o otimismo no investidor, que conta com maiores lucros da empresa no futuro e, assim, o maior retorno para o investidor. Porém, esse otimismo pode gerar um efeito manada, no qual os investidores, principalmente os iniciantes, acabam comprando as ações sem mesmo saber qual é o real potencial do negócio. Portanto, é natural que, após a euforia, os preços sejam corrigidos, o que pode aumentar o risco do investidor perder dinheiro no curto prazo. Mas vamos tentar olhar por outro ponto de vista, para ver se esses papéis realmente estão sobrevalorizados. Independente do perfil dos investidores, é interessante que saibam interpretar indicadores de valuation. Esses números ajudam a tomar a melhor decisão na escolha de uma ação e entender se a empresa está cara ou barata. O preço sobre o valor patrimonial indica que todos os três papéis valem mais do que o patrimônio líquido da empresa. Isso é um indício de que os valores estão acima do justo, portanto, podem estar caros no momento. Já o PL representa o quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da companhia. Nesse caso, o alto nível do PL indica certo otimismo dos investidores que estão esperando por maiores lucros em breve. Porém, caso essas expectativas não sejam concretizadas, esses papéis podem estar sendo negociados a preços bem acima do valor justo no momento. Por fim, vamos olhar o valor de firmas sobre o EBITDA, o EV EBITDA, que mostra em quanto tempo o lucro operacional gerado pagaria o valor investido na empresa, incluindo a dívida líquida. Esse indicador é mais usado para comparar empresas que atuam na mesma área ou do mesmo ramo de atividade. Portanto, selecionamos algumas empresas com modelos de negócios similares para melhor comparação. A Camil, por exemplo, apresenta o EV EBITDA de 6 vezes, enquanto a M-Dias é de 16,6 vezes, o que indica que ações da M-Dias estão mais caras. O mesmo acontece com a Cielo. A Stone demoraria 4,2 anos para pagar todo o valor da empresa somado às dívidas, enquanto a PagSeguro demoraria 1 ano. Por fim, essa besta também pode ser considerada cara, já que outras do setor, como a Sanepar, estatal do Paraná, apresentam o EV EBITDA de 4,2 vezes, e a Copasa, estatal mineira, fica em torno de 5,7 vezes. Portanto, os indicadores confirmam que esses papéis podem estar caros. Contudo, para uma análise mais precisa, é necessário utilizar outros indicadores, além de avaliar o ambiente financeiro e econômico das empresas. Vale ressaltar que este vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda de ações. O intuito é informar e dispor ferramentas para que o investidor faça a melhor escolha na hora de investir em um ativo. Bom, por hoje é só. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Valeu, tamo junto!